Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra passear, mas eu vou levar vocês pra passear num lugar meio esquisito. Não é Disney, não é Universal. No vídeo de hoje eu vou levar vocês pra revirar o lixo dos americanos. Vocês acham que a gente vai encontrar alguma coisa boa, gente? Eu não sei, varia demais. Interrompemos a programação desse vídeo pra mostrar a minha penteadeira improvisada. Esse daqui foi um móvel que eu peguei no lixo há um tempo atrás. E esse espelho eu achei nesse vídeo de hoje, mas vocês vão ter que assistir até o final pra saber onde que eu achei e como é que foi. Foi tenso, viu gente? Mas olha que lindo que ficou. Coloquei as orelhinhas ao redor, coloquei um pisca-pisca, coloquei o espelho na parede e pronto, gente. Agora eu tenho uma penteadeira improvisada. Lindo, né? Que legal. E pra quem tá gostando desse vídeo, pra quem tá assistindo, vocês também vão gostar de assistir um outro vídeo em que eu simplesmente mobilhei a minha casa toda, toda com coisas do lixo. Então, vamos lá. Terminei aqui de arrumar minha mochila. A única coisa que falta é essa câmera que eu vou precisar dela. Já estamos aqui no carro. Estamos prontinhos pra poder ir no primeiro condomínio. A gente escolheu o bairro de Metroeste, que fica aqui perto da minha casa. É um bairro muito conhecido aqui de Orlando, tem muitos brasileiros que moram por aqui, muitos imigrantes, não só brasileiros. E aí a gente vai entrando, gente. A gente vai entrar de condomínio em condomínio pra ver se tem lixo, se tem alguma coisa legal no lixo. E eu vou levar vocês comigo pra ver. A gente já tentou fazer isso antes e tem condomínios que tem, tipo, portão com 100, então nesses a gente vai tentar não ir. Mas vamos lá, vamos ver o que esses americanos jogam no lixo. Ó, o portão tá aberto. Entramos, entramos. Tá se sentindo muito fora da lei? Uh, espião. Invadindo condomínios. Mentira, gente. O portão tava aberto. Qualquer um pode entrar. Agora o nosso desafio é achar onde que fica o lixo deles, porque cada um fica em um lugar diferente. Eu tenho uma ideia, mais ou menos. Eu acho que era do lado esquerdo, acho que a gente entrou do lado errado. Mas a gente tem que achar onde fica o dumpster e ver se tem lixo lá. Uma coisa que eu não falei pra vocês é o que que eles jogam no lixo. Porque a gente acha, ah não, lixo vai ser resto de comida, vai ser embalagem. Mas não, os americanos jogam tudo no lixo. Às vezes eles compram uma televisão, sei lá, de 50 polegadas. Aí eles tem uma televisão de 40, eles jogam ela no lixo. Mesmo estando funcionando. Tipo, eles não tem isso de reaproveitar, de às vezes doar pras outras pessoas. Eles botam no lixo porque aqui as coisas são muito baratas e eles preferem, muitas vezes, jogar no lixo do que consertar um pequeno defeitinho ou do que ter o trabalho de doar. Enfim, e é assim que a gente conseguiu mobiliar nossa casa inteira. A gente pegou tudo do lixo, por isso que eu tô levando vocês hoje junto comigo. Ó, gente, acabamos de chegar aqui no primeiro condomínio. Vou mostrar pra vocês o que a gente achou. Nos condomínios sempre tem esse espaço aqui, que é onde fica o dumpster, que é onde você deixa o lixo. Basicamente, tem o compactador ali dentro também. Nesse condomínio aqui tem duas cadeiras, elas estão branquinhas. Ó, quando você olha de perto, dá pra ver que, tipo assim, tem algumas manchinhas, tá sujo. Mas se você levar pra casa e limpar, ficam ótimas. Como a gente não precisa, a gente não vai levar não, ó. E aqui também tem outro espaço, mas aqui dentro não tem muita coisa não. Tem nada, na verdade. Enfim, primeiro condomínio, já achamos duas cadeiras. O que será que a gente vai achar mais, hein? Vamos lá. Estamos em outro condomínio já. Ó, tá falando aqui que esse daqui é pra colocar só coisas que você não vai usar mais. Não pode pôr lixo nele, gente. Olha como tá ali dentro, cheio de coisa. Olha isso. Aí você tem que ter paciência, né? Você tem que começar a procurar as coisas mesmo. E ir lá no meio do lixo subir. Enfim, acho que esse daqui é um sofá. Ali tem gavetas, então deve ter algum móvel ali. Você tem que ir lá no meio, começar a procurar as coisas e pegar pra você. Ali tem outro sofá, como vocês podem ver. Tem um biomo ali, véi. Que massa. Aí tem essa mesona gigantesca aqui, redonda, ó. E aí os pés devem estar por ali. Você tem que caçar o negócio. Mas eu adorei o biomo, ó. Eu pegaria pra mim. Pena que tá lá no meio, né? Enfim, vou levantar a câmera pra vocês verem como é que tá ali, ó. Olha isso, gente. Como eu disse pra vocês, é só ter paciência que vocês conseguem pegar umas coisas bem massas. As coisas que a gente pegou também, a gente teve que subir em cima dos móveis, jogar. E depois a gente limpa. Depois a gente resolve isso. Já tamo aqui no próximo condomínio, mas queria falar pra vocês que a nossa maior dificuldade em ir nos condomínios é saber se vai ter lixo no condomínio. Porque cada um deles tem o lixeiro que passa em dias diferentes, sabe? Então às vezes a gente vai e tá tipo vazio, porque o lixeiro já passou e já pegou tudo. E tem alguns condomínios que também tem o portão com senha e a gente não consegue entrar. E a gente nem pode, né? Porque aí realmente é só pra residentes. Enfim, já estou aqui no próximo. Vou mostrar pra vocês. Esse daqui tem um colchão, mas não tá muito legal, não. Vocês sabem que o nosso colchão a gente pegou também do lixo, né? O que a gente pegou tava maravilhoso, muito bom mesmo. Mas esse aqui que deixaram aqui tá meio sujinho, vocês tão vendo? Ele tem uns matos ali pregados nele. Mas vocês podem ver que tipo assim, o povo abandona os colchões mesmo. E aqui ó, tem uma mesinha, mas eu acho que ela tá... Ela tá quebrada, tá vendo? Tem mesinha, tem tapete. Ó, tão vendo? Tem um sofá abandonado lá. Mas esses móveis desse aqui não tão muito bons pra pegar hoje, não. Enfim, gente. É muito questão de você ficar vindo e olhando, porque você nunca sabe o que vai encontrar. Pode ser que hoje não tenha nada ali, mas pode ser que hoje à noite a pessoa venha e jogue um sofá novinho ali. Aí se você vier amanhã, você consegue pegar, entendeu? É muito questão de sorte também. Vamos pro próximo. Gente, eu acabei de perder meu chinelo que eu fui atravessar aqui no meio do mato e tinha um pântano. E eu enfinei o meu pé no pântano e eu tive que sair pulando e meu chinelo picou. Ai, meu Deus, o que eu faço? Como que eu vou voltar pra lá? Tudo isso pra mostrar pra vocês esse lixo aqui. Ai, meu Deus, que vergonha, gente. Eu tô sem chinelo agora. Eu tô com um pé só do chinelo e o pé todo sujo de barro. Ai, ai. Vamos lá mostrar o próximo lixo. Não vou conseguir andar até lá, porque olha a minha situação, gente. Tô toda com o pé todo cheio de esgoto e o outro pé tá sem chinelo. Mas, enfim. Aqui tem esse sofazinho e o assento dele tá ali atrás. E tem dois colchões. Esses aqui parecem que estão melhores. E agora que eu tô vendo, tem uma cadeira no canto ali também. Tá vendo? Como é que eu vou voltar agora, gente? Pelo amor de Deus, vou ter que atolar meu pé de novo. Ai, Deus. O que que eu não faço pra gravar esses vídeos? Socorro, gente. Ai. Ai, peguei minha chinela. Ai. Vou voltar por cá. Eu não quero passar lá de novo, não. Ai, ai. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha perna. Olha aqui. Eu atolei a minha perna, gente. Vocês não estão entendendo. Eu atolei a minha perna até aqui, sim. E aí respingou. Sei lá o que que é isso. Lama? Esgoto? Não sei. Olha meu dedo, gente. Ah, não. Cara, vocês têm que me valorizar. Por favor, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com alguém, porque depois disso que eu passei aqui, gente, eu mereço. Ai, detalhe. Foi bem aqui que eu atolei meu pé e olha a placa que tem aqui, gente. Perigo. Tem jacaré, tem jacaré, crocodilo e cobra. Tô falando pra não andar ali perto da água. Mesmo com o pé todo cheio de esgoto, vim aqui em mais um condomínio pra mostrar pra vocês e esse aqui tem coisa, viu? Ó, gente. Esse aqui é outro condomínio e esse aqui tá um pouquinho melhor. As coisas tão um pouquinho melhor, né? Tem esse sofazinho aqui, que eu acho que o defeito dele é essa parte aqui. Provavelmente foi um gato, né? Que arranhou. Aqui também. Mas se você limpar, dá pra usar. Eu acho que ele é até reclinável, sabe? Olha. Ele é legalzinho. Tem essa mesinha aqui que tá suja. Acho que ela é de colocar televisão. Mas se limpar também dá pra usar. Aqui tem colchão. O colchão tá molhado. O colchão não tá bom, não. E esse aqui de baixo tá sujo também. Aqui tem um sofá, só que o sofá tá virado. Aqui tem uma mesa. A mesa eu acho que não daria pra usar também porque tá quebrada. E tem outro colchão aqui atrás. Mas esse aqui tem bastante coisa, vocês tão vendo? Duas coisas dali daria pra pegar. Se eu já não tivesse na minha casa, provavelmente eu ia pegar. Só que eu tenho, né? Enfim, muito legal. E vamos para o último. Eu espero que tenha coisas legais pra mostrar pra vocês nesse último. Será que vai ter? Acompanhem. Cheguei aqui no último lixo que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. E esse lixo aqui tá muito legal. Mas antes disso, gente. Se você gostou desse vídeo, se você quer uma parte 2. Se você quer ver mais condomínios com mais lixos. Talvez a gente pudesse até ir num condomínio que tivesse lixo de rico. Imagina? Imagina em umas casonas de rico pra ver o que eles jogam no lixo. Ia ser legal, né? Mas se vocês quiserem uma parte 2 pra esse vídeo. Se vocês quiserem que eu vá nos outros lixos de outros condomínios. Vocês vão ter que curtir e compartilhar muito esse vídeo. Vou botar uma meta de like. Coisa que eu nunca fiz antes. Se esse vídeo atingir mil likes. Gente, mil likes não é muito. É muito pouco. Sério. Se esse vídeo atingir mil likes, eu vou gravar uma parte 2. Onde vocês quiserem. Mas tem que chegar em mil likes. E pra isso vocês tem que deixar o seu joinha. E tem que compartilhar, tá bom? Então vamos pro último lixo? Vamos lá, hein? Olha, gente. Esse último lixo começa aqui de trás. Aqui tem um colchão já. Eu acho que ele não deve tá bom. Por isso que ele tá ali. E ali tem uma televisão que tá quebrada. Mas ó, vocês já tão sentindo que o negócio tá bom, né? Olha, essa cabeceira de cama. Gente, eu fiquei até com vontade de pegar. Porque eu já tô com raiva da minha já há muito tempo. Olha, ela parece com a minha, inclusive. Ela tá novinha. É só limpar e pegar, gente. Essa aqui tá ótima. Essa aqui eu levaria, sinceramente. Tem muito colchão aqui também, olha. Tem box, colchão, outro colchão. Esses aqui tão meio ruins. O box parece que tá bom. Ele tá clarinho. Aqui tem um colchão também todo acabado. Outro colchão. Mais dois aqui. Gente, tem muita coisa. Gente, olha essa cabeceira. Ela tá novinha. Chega, brilha. Olha. Eu levaria, gente. Levaria muito. Tem um sofazinho aqui. Tem outro sofá ali dentro. Vocês conseguem ver? Aquele sofá ali parece que tá bom também, ó. Ele não tem arranhão, não tem marca. Tem umas gavetas, então deve ter alguma coisa com gaveta ali dentro. Aí eu queria entrar ali no meio pra mostrar. Olha, um espelho. Ai, gente, eu vou levar esse espelho. Eu queria muito um espelho. Eu tava procurando muito, muito, muito. Olha, tem uma cadeira ali também. Olha, gente, eu não tinha visto, mas tem uma lâmpada aqui também. Olha que legal. Vou chamar o Gabriel pra gente pegar esse espelho aqui, viu? Eu gostei dele. Ó, o Gabriel pegou aqui o espelho. Vamos levar. Ai, minha penteadeira aí nascendo, ó. Tá bom. Ó, tamo voltando pra casa com dois espelhos. A mulher tava ali no lixo e falou, Nossa, olha esse espelho aqui. Ele tá bom. Vocês querem levar? A gente pegou também. Aí tem esse e tem o outro também. Ai, tô muito feliz. Tô muito feliz. Não, deu dica até de como limpar o espelho. Como limpar. Falou que com água quente. Então depois eu vou testar e vou mostrar pra vocês no stories. Me sigam lá, que é arrobaizaborgesh. Não pode perder a oportunidade de mexer, né? Não. Pois é. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vocês sabem que foi difícil gravar. Quase fui picado por uma cobra. Fundei meu pé na lama. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. De novo, meta de likes. Mil likes. Grava parte dois, viu? Então é isso. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.